O conceito, a resistência dos pais, outros precisaram deixar a terra natal em busca de condições melhores para treinar. Todos atingiram o alto nível e agora convivem com a saudade de casa durante a preparação para grandes competições. Todos têm medos, fragilidades, histórias que mostram que a vida de um atleta também é solitária. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que muda é a origem e o caminho de cada um, assim como seus porquês. Eu comecei a ginástica pelo fato do professor meu de educação física, o professor Sérgio. Ele viu que eu sempre fui baixo e tinha um biotipo sempre um pouco mais forte, era bem mais rápido que os outros alunos, você via que tinha um biotipo diferente. E aí ele falou que queria falar com a minha mãe, aí eu chamei ela e eles conversavam, ó, o biotipo dele é bom para ginástica, leva ele a um clube em São Caetano, que é o Sérgio Santa Maria, coloca ele lá, faz um teste com ele, se ele gostar, tudo bem, ele continua ou não, aí vai ser a vida, vai seguir, depende do que eu vou querer, né. E aí fiz o teste, passei e comecei a treinar e estou lá até hoje no mesmo clube e firme e forte. Em casa? Em casa, sempre. Bisteca? Então eu comecei fazendo capoeira, acho que com 5, 6 anos. Aí desde pequeno já eu conseguia fazer uns mortais lá e sempre falava um para minha mãe também, é, uns flippers. Um mortal na areia. Aí leva ele na ginástica, não sei o que tem e tal, só que na minha cidade não tinha, né, era só na cidade vizinha, que é americana. Qual a tua cidade? Nova Odessa. O interior de São Paulo parecia pequeno para o Lucas Bitten, quer dizer, para o Bisteca. Então, veio desde quando eu treinava em Americana, quando eu tinha 11, 10 anos. Aí foi para São Caetano, continuou e hoje todo mundo é só Bisteca, Bisteca. Mas o porquê eu já perguntei e eu esqueci de novo, o porquê que é o Bisteca. Aí eu fui lá, um dia fiz um teste, né, como eu já sabia fazer alguns movimentos, daí passei, o cara gostou, daí comecei a treinar 3 vezes por semana, aí depois 5 vezes por semana e com 12 anos eu fui para São Caetano, né, depois de uns jogos abertos que teve em São Bernardo mesmo, o Marcos me chamou e eu fui treinar lá em São Caetano no ano seguinte. Francisco Barreto Júnior, o Chico, também é do interior de São Paulo e aos 26 anos já conquistou duas medalhas com a equipe brasileira. Ouro no Pan de Guadalajara em 2011 e prata agora no Pan de Toronto em 2015. Hoje ele é um dos mais experientes do grupo, mas também já foi criança. Eu sou de Ribeirão Preto, eu comecei a ginástica, foi na escola onde meu pai trabalhava como inspetor de aluno. Eu sempre gostei, sempre fiz, minha mãe sempre colocou em diversos esportes, natação, basquete, judô. E sempre gostei de fazer cambalhota, subir em árvore, dar mortal na areia, fiz capoeira também. E onde meu pai trabalhava tinha ginástica. E aí ele me chamou num fim de semana e ia ter uma competição. E aí eu fui assistir essa competição e acabei gostando só de olhar, de ver os movimentos e tal. E aí na semana seguinte eu fiz o teste. Aí fiz o teste, tinha um professor armênio lá, que dava treino naquela época. Aí com 7 anos eu entrei nessa escola. E aí fui até os 11 para 12 anos em Ribeirão Preto. Aos 13 anos eu fui para São Caetano do Sul, que eu treinei 10 anos, 11 anos em São Caetano. Aí agora eu estou no Pinheiros, há 2 anos, 1 ano e meio por aí. Mas foi assim, eu sempre gostei de pular. E aí minha mãe, meu pai, viram que eu não parava quieto, andava de skate que nem um doido. E aí a ginástica começou a me sossegar. E começou a me cansar mais, ocupar um tempo maior da rotina. Porque minha mãe tem 5 filhos, ali ela conseguiu deixar um por mais tempo. O meu já resolvi. Ele ali treina 6 horas, eu já deixo, tenho 6 horas do dia para deixar ele lá. Aí cuidou dos outros 4, não é brincadeira. Ninguém veio de tão longe quanto o Péricles. Ele nasceu em Belém, mas foi registrado no interior do Pará. Ananindeua. Ananindeua. É isso aí, difícil de repetir. Mas foi a repetição das brincadeiras de moleque que deixou tudo mais sério com o passar do tempo. Ficava fazendo peripécia em casa e aí a minha tia me mandou. Me colocou, né? Eu nunca fiz nenhum outro esporte. Eu sempre, já fui direto para a ginástica, nem sabia o que era. E aí eu comecei na Universidade Estadual lá de Belém. Depois de 9 anos por lá, ele recebeu o convite do Pinheiros e desde 2006 treina em São Paulo. Cidade, aliás, do Arthur Nori, que não precisou sair de casa. Foi de lá, de dentro de casa, que ele herdou o DNA do esporte. Meus pais foram atletas. Minha mãe fez natação e meu pai judô. E aí meu pai colocou, eu e minha irmã no judô. E a gente fez judô. Comecei com 6 anos de judô e fiquei, porque ele queria que a gente fosse faixa preta de judô. Então ele obrigava a gente a ir para o judô todo dia, à noite. E era um saco, eu não gostava. Tipo, o primeiro ano você faz, porque é legal, porque é gincana. E depois você vai, começa a competir, começa a ficar sério aí. Você vê que é chato. Aí eu lembro que em 2004 foi a época da Ian dos Santos, que foi campeão mundial, foi para a Olimpíada. E estava passando muito na TV e eu via bastante. E da onde eu treinava o judô, do lado tinha a ginástica. E eu ficava olhando, eu sempre queria fazer cambalhota, estrelinha, mortal. Aí em 2005 eu entrei no Pinheiros e comecei a treinar com o Cris. Aí eu ficava, eu fiquei na ginástica até hoje. E o judô eu fiz ainda 2005 e 2006, porque eu tinha que fazer. Então aí eu tinha que fazer, eu não podia sair. Chegou na faixa preta? Não, e aí... Converseu o pai. É, então, mas nesse começo de 2004 meu pai não sabia, assim, eu ia para a ginástica com a minha mãe. Você ia escondido? É, não, não totalmente escondido, assim, eu fazia três vezes por semana, assim, não sabia que eu ia direto. Achava que você estava no judô? Não, judô eu estava. O judô, ele que me levava, a minha mãe que me levava, então não tinha como sair correndo. Ele achava que você passava o dia inteiro, talvez. E aí, depois de 2006, meus pais se separaram e aí eu decidi ficar só com a ginástica. Arthur Nori foi o brasileiro mais próximo de uma medalha no Mundial de Glasgow. Ficou em quarto lugar na barra fixa e décimo segundo no individual geral. E seu pai hoje está satisfeito? Está tranquilo, está bem feliz, está contente, apoia. Também, vocês enfrentaram preconceito por escolher a ginástica, porque a vala comum, as pessoas que não, enfim, que pouco acompanham o esporte, ou que pouco conhecem até do esporte, é a ginástica, coisa de menina, que é isso. Vocês passaram por isso? Vocês ouviram isso muito na vida? Não cresce, né? Não cresce, exatamente. Tem esse preconceito? Não, tem. Nunca, pelo menos no meu caso, nunca chegou em mim. Chegou uma pessoa, pô, pare de fazer ginástica, que é esporte de menina. Diretamente, nunca. Mas já ouvi pessoas falando, ah, não, a ginástica não deixa a pessoa crescer, só quem faz é menina, e todos esses fatos. E hoje em dia a gente está demonstrando que não é nada disso, né? O esporte de alto rendimento, ele é seletivo. O que eu vou fazer no basquete? Nada. O que o cara de basquete vai fazer na ginástica? Nada. Então, o esporte seleciona o seu melhor biotipo pra você se dar melhor. Então, por isso que a maioria dos ginastas tem uma estatura um pouco mais abaixo do que os outros esportes. Alguém ouviu? Alguém mais ouviu? Ah, coisa de menina, não quero que você faça. Não, não quero que você faça, mas perguntar, ah, mas é de menina esse esporte. E esse outro esporte aqui ofereceu outro esporte? Na escola também sempre tinha as brincadeiras, assim, ah, você faz ginástica, não sei o que tem. Mas isso nunca levei a sério também. É porque não tinha, o povo não via muito masculino fazendo ginástica, entendeu? Na época que começou a soltar bastante, assim, a ginástica não tinha um... Tinha tanto resultado masculino. Então, acho que mais antigamente, hoje em dia, não implicam não. Vocês acham que sexualidade é um tabu no esporte? Não apenas na ginástica, mas no futebol, em qualquer esporte. E se vocês acham, por quê? Acho que a escolha sexual não vai mudar, não vai mudar se a pessoa é disciplinada, ou se ela tem talento dentro da modalidade, se ela é esforçada. Isso não muda nada. Que medos vocês têm? Eu também, eu tinha medo de altura. Então, quando eu ia fazer barra, eu simplesmente, como um amigo nosso hoje falou, eu espreme a barra até sair suco, praticamente, de tanto que fica apertando ela. Então, eu tinha muito medo. Então, acho que eu acabei não desenvolvendo tanto minhas habilidades, tudo na barra, pelo fato desse medo. Hoje em dia, praticamente, eu não tenho medo. Se eu subir na barra, brincar um pouquinho, tudo bem. Mas, eu acho que isso me limitou bastante, que foi o medo. Medo de filme de terror. Filme de terror. Eu não gosto nenhum. Isso é um medo que eu tenho também. Eu não gosto, eu não assisto. É, principalmente esses aí que mexem com o espírito, essas coisas. Eu prefiro deixar de... Passar longe. Agora, uma turbulência no avião também dá uma... Sem dúvida. Dá uma travada na controla já. Antônia Rússia é bom pra dormir. Fica lá, fica acalhando. É bom pra dormir, eu gosto. Você tem medo do que, Péric? De aranha e de borboleta. Ah, meu Deus. Tem medo de borboleta. Cada um com o seu medo, velho. Não faz o pior que tem medo. Tem medo, tem medo. Por que que alguém tem medo de borboleta? Eu não sei. Você não sabe explicar. Eu tenho medo do que... Porque eu não acho bonito. É verdade. Bonito. Tipo, as pessoas acham bonito. Não é nócio. Você precisava ver da mariposa. Tinha uma mariposa lá no quarto de Portugal. Ele não era e mata. Eu tenho medo de tudo que voa e é feio. E pra mim, borboleta é feia. Tudo que voa? Tudo que voa e é feio. Caraca. E borboleta é feia. Não gosto de nada. De avião. Eu gosto de nada. De avião eu gosto. É a gente pretende de borboleta por causa da altura, né? Isso sim. Você tem medo do que, Chico? Na ginástica, assim, atualmente, acho que nada assim. Se tiver medo, a gente treina pra perder. Aí na vida, depois de 2011, que a gente foi pro Japão e sofreu umas turbulências absurdas lá no Tufão, eu peguei um medo absurdo de turbulência de avião. E aí, avião pra mim é tenso. E aí, um segundo medo que a gente tava comentando aqui, eu sei que um dia tudo vai morrer, mas eu tenho muito medo da morte e de não poder fazer o que eu gosto, de perder pessoas. E não... Sabe, essa coisa é uma angústia de leve aí, que é um medinho, mas quem sabe que é uma ansiedade, o que pode ser. Fazer planos pra lugar nenhum. Deixar tudo até que mais alguém lhe empreste a mão. Buscar o ouro. Ganhar o mundo. O preço é estar longe. Sentir aquilo que não se traduz na outra língua, quando distantes da terra natal. Familiares, né, namorada, cachorro, com certeza. Eu tenho a minha buterrer, que eu sinto algumas vezes mais saudade dela do que da própria família e da namorada. Mentira. Só que a família e a namorada vão ouvir, né, o cachorro não. Mentira, brincadeira. Mas o cachorro não fala nada. É, o cachorro não fala nada. A gente sente bastante saudade, né. E eu até falo mesmo pros moleques, mas às vezes tá na competição lá, fica um mês fora, você... Com a família você tá se falando todo dia. Hoje tecnologia ajuda bastante, mas com a cachorra você não tá falando. Então, você fica naquela, pô, quero ver ela, né, tudo. Mas é a família que é o que pega mais mesmo. É... Como eu moro desde os 12 anos já sozinho, quando eu fui pra São Caetano, então eu já estou mais acostumado, né. Mas no começo, quando no primeiro ano, foi bem difícil, tipo, de acostumar. Você saiu de casa com 12 anos. Com 12 anos. E foi bem difícil de acostumar, né. Mesmo que eu via minha mãe duas vezes por mês, mas mesmo assim, tipo, passar a semana, duas semanas sozinho, já era, tipo, meio tenso. Eu morava junto com o Chico ainda na época. E era... Chico que era seu... Ah, tinha medo de mim. É, tinha medo. Quem sabia, não sabia disso, mas ele me contou esse tempo atrás aí, e umas coisas que ele ficava meio em choque, assim. Porque ele era muito novinho e eu já era mais velho, acho que diferente de quantos anos a gente fez isso. Chico era bravo naquela época, ó. E aí eu todo sério, todo bravo, assim, ele já, opa, o Chico tá aí, não vou fazer besteira. Aí... O que que você ficou chocado que ele fazia? Não, nada. Só de, tipo assim, algumas coisas que tinha que lavar, que tinha que arrumar. Aí tinha... A gente comia marmitex, aí deixava na mesa e não jogava no lixo. Aí a gente pegava a marmitex e jogava na cama deles. Panela suja, não vai lavar? Aí jogava na cama deles. Uma colher, os caras me acordavam pra eu ir lá lavar. É, o cara já tava dormindo pra... Que ia pra escola no outro dia. Não, peraí que você vai lavar. Vai lavar. Ia lá e lavava. Ficou disciplinado, menino. Os dois primeiros anos foram de... Foram os mais difíceis, assim. É difícil primeiro você sair, tipo, de casa, não ter a mãe. E vim pra uma cidade, uma megalópole como São Paulo. E pesa mais numa hora dessa a liberdade ou a solidão? Acho que é solidão. Nos dois primeiros anos a solidão. Depois que já tá mais acostumado, se... Por exemplo, hoje eu não voltaria pra morar com os meus pais, apesar da saudade. Mas não ia dar certo. Hoje eu gosto mais de morar sozinho. No próximo bloco, foco sobre Arthur Zanetti, campeão olímpico em 2012 e esperança de ouro ano que vem. Qual é a responsabilidade do atleta que lidera a melhor geração de ginastas da história do país? Desculpa! E também oeste. Nós vamos lá ver o seguinte. Estamos a fazer uma política que sempreứngitamos caseis. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.